Ovelhas Juntas no aprisco Eram sem ovelhais Que amante cuidou Porém numa tarde Ao contá-las todas Lhe faltava uma Lhe faltava uma Que triste chorou Às noventa e nove Deixou no aprisco E pelas montanhas A busca lá foi A encontrou gemendo Tremendo de frio Curou suas feridas Pôs logo em seus ombros E ao redio voltou Esta mesma história Ovelhas Volta a repetir-se Pois muitas ovelhas Pérdidas estão Mas ainda hoje O pastor amado Chora tuas feridas Chora tuas feridas E quer te salvar As noventa e nove Deixou no aprisco Deixou no aprisco E pelas montanhas A busca lá A busca lá foi Curou suas feridas Pôs logo em seus ombros E ao redio voltou Curou suas feridas Curou suas feridas Neste momento Neste momento Uma alegria Invade Teu sentimento Pois eu sei Quando o meu corpo For sepultado Ao paraíso O meu espírito Será levado E quando ela chegar Jesus Vou abraçar Amigos Que já partiram Eu vou rever E quando ela chegar Pra sempre E cantar Sabendo que nunca mais Eu vou morrer Talvez meu corpo Repulsará Na sepultura Aguardará Adormecido Aquele dia Em que as trombetas Com grande poder No seu suar Então meu corpo Glorificado Vai ressuscitar E quando ela chegar Jesus Vou abraçar Amigos Que já partiram Eu vou rever Eu vou rever E quando ela chegar Eu sempre irei cantar Sabendo que nunca mais Eu vou morrer Quanto espero Estar com vida Naquele dia Em que Jesus Em que Jesus A sua noiva Vier buscar Num momento Radiante Transformado Serei E com os anjos Juntamente Subirei E quando ela chegar E quando ela chegar Vou abraçar Amigos Que já partiram Eu vou rever E quando ela chegar Pra sempre Pra sempre Encantar Sabendo que nunca mais Eu vou morrer Deixou O esplendor De sua glória De sua glória Deixou O esplendor Por seguir Este mundo Aqui Estava só E ferido No gordo Tão Para dar Sua vida Por mim Se isto não for amor O oceano secou Não há estrelas no céu As andorinhas não voam mais Se isto não for amor O céu não é real Tudo perde o valor Se isto não for amor Mesmo na morte Lembrou-se do ladrão Que ao seu lado estava Com amor e ternura Falou-lhe Ao paraíso Comigo irás Se isto não for amor O oceano secou Não há estrelas no céu As andorinhas não voam mais Se isto não for amor Se isto não for amor For amor For amor João viu Milhares e milhares de anjos Que voavam ao redor do trono 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 Não era um sonho Não era um sonho Era realidade João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparada Não João viu Não as pôde suportar Não as pôde suportar Uma maravilha Preparada para os seus filhos E dará todas essas bênçãos Quem venceu João viu E eu também espero ver O que foi morto e reviveu E a morte ele venceu E com isto E com isto a vida eterna Nos concedeu Não era um sonho Era realidade João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparada Quem sem ouvidos Ouça O que o Espírito diz Às igrejas Jesus Cristo está voltando Se prepare Se prepare para que tu vejas Não era um sonho Não era um sonho Era realidade João viu a cidade João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparada Quem sem ouvidos Quem sem ouvidos Ouça O que o Espírito diz Ouça E o que o Espírito diz Que Jesus Cristo está voltando Se prepare para que tu vejas Não era um sonho, era realidade João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada Quem tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz às igrejas Jesus Cristo está voltando, se prepare pra que tu veja João viu Oh, foi por mim, Cristo meu Mestre Que tu quiseste ao mundo descer Oh, foi por mim, Mestre querido Que oprimido vieste sofrer Tão pobrezinho, sentindo cansaço Oh, quanto almejo Seguir os teus passos Pra não perder a divina promessa Oh, dá-me mais pressa Senhor, pra chegar Oh, foi por mim Que tua vida Imaculada Vieste Entregar Oh, foi por mim Eu reconheço Eu reconheço Por isso vem o Senhor te louvar Tão pobrezinho, sentindo cansaço Oh, quanto almejo Oh, quanto almejo Seguir os teus passos Pra não perder a divina promessa Oh, dá-me mais pressa Oh, dá-me mais pressa Senhor, pra chegar Senhor, pra chegar Senhor, pra chegar Sempre que eu leio a história de Cristo Eu fico a pensar com grande emoção No privilégio que muitos tiveram De ver o seu rosto, sentir sua mão Eu também queria a mesma alegria De vê-lo bem perto, bem junto a mim E olhar os seus olhos, serenos e meios E como eu seria tão feliz assim Queria saber como era o seu rosto Embora eu sinta que era muito lindo Inspirava fé e também confiança Que dá-lá a todos um rosto infinito E ao ver as gravuras nos quadros pintados Daquilo que dizem ser o meu Senhor Meu ser não aceita o que está na tela É falsa a inspiração do pintor Não creio, não creio num Cristo vencido Cheio de amargura, semblante de dor Eu creio num Cristo de rosto alegre Pois creio num Cristo que é vencedor E um dia também O verei face a face E assim eu creio Aleluia, verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Aleluia, verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Muito breve vai sair uma notícia Que um povo desapareceu Era um povo muito humilde E aqui muito sofreu Este povo era o povo de Deus Onde está aquele povo barulhento Onde está que não se vê nem um irmão Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi-se embora Onde está o dirigente dessa igreja E os sofreiros daqui onde estão As mensagens que pregavam As mensagens que pregavam Muitos tristes se alegravam E eles também foi-se embora Onde está o dirigente dessa igreja Onde está aquele povo barulhento Onde está que não se vê nem um irmão Alguém com voz de lamento Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi-se embora Onde está o dirigente dessa igreja Onde está a juventude dessa igreja E as irmãs do círculo de oração Que em ateus sempre oravam E as crianças que cantavam Elas também foram cantar em cião Onde está aquele povo barulhento Onde está que não se vê nem um irmão Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi-se embora Brasil Depois deste grande acontecimento Muitos crentes desviados vão voltar Procurando os irmãos Para a reconciliação Mas infelizmente não vão encontrar Onde está aquele povo barulhento Onde está aquele povo barulhento Onde está que não se vê nem um irmão Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi-se embora Para a reconciliação Onde está aquele povo barulhento Se as lutas desta vida Te faz chorar Coragem Meu irmão Coragem Se os espinhos diferem ao caminhar Coragem Irmão Coragem Não te esqueças Que Jesus também chorou Teve coragem e foi vencedor Nos dando o exemplo de ser lutador Tenhas coragem Pois logo, logo há de passar Esta tristeza que te faz chorar Tenhas coragem Você vencerá Tenhas coragem Pois logo, logo há de passar Esta tristeza que te faz chorar Tenhas coragem Você vencerá Não te importas Se é grande A tua dor Coragem Coragem Meu irmão Coragem O que importa É que Cristo É vencedor Coragem Meu irmão Coragem Coragem Não te esqueças Coragem Você vencerá Coragem Tenhas coragem Pois logo, logo há de passar Esta tristeza que te faz chorar Tenhas coragem Você vencerá Coragem 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 Sabe, filho, quero falar com você Tenho visto teu lamento, tua dor Você diz, Senhor, não vou suportar Pois a luta é tão grande Estou quase a desanimar Olha, filho, já veste minha história Que eu deixei um trono de glória Pra morrer por ti Lá na rua, central de Jerusalém Cada passo que eu dava A marca do meu sangue ficava também Uma coroa de espinhos me colocaram E com cravos pontiagudos naquela cruz me pregaram Uma lança a piada me transpassou Nesta hora de agonia Até o meu pai me desamparou Uma lança a piada me transpassou Nesta hora de agonia Até o meu pai me desamparou Nesta hora, meus amigos me desprezaram Até Pedro por três vezes me negou Lázaro, o amigo que ressuscitei Procurei Procurei com os meus olhos Mas também não avistei Tudo isso eu passei por te amar Pra que hoje eu pudesse te entender Teus problemas todos posso resolver Basta somente crer Basta somente crer Que a solução já chegou pra você Se estás doente Eu sou o teu remédio Se estás cansado Eu posso te aliviar Eu venci Você também vencerá Sou Jesus Cristo O único que pode te ajudar Eu venci Você também vencerá Sou Jesus Cristo O verdadeiro Filho de Deus Deus não deixa seu servo sozinho Deus não deixa seu filho sem pão Se entregas a Deus teu caminho Tem fé que mudrai e terás solução Se confias no teu Salvador Prove e vê como fez te deu Ser fiel que a resposta virá E verás como deseja o teu coração Teu caminho entrega ao Senhor Ele não te desamparará Se tu pedes pela manhã Confia que a tarde a resposta virá Lá no Monte Carmelo Elias Pediu chuva e logo subeu No altar pediu fogo do céu E o céu se abriu E o fogo desceu Ezequias orou pra viver E a resposta o profeta levou Josué o guerreiro pediu Que parasse o sol E o sol parou Teu caminho entrega ao Senhor Ele não te desamparará Se tu pedes pela manhã Confia que a tarde a resposta virá O infante Davi vendo a guerra E a vergonha que o povo sofria Decidiu com as armas da fé Defender o seu povo Enfrentando Golias E machou contra o Filistelo Que exomou quando o almoço viu Mas Davi com a arma que tinha Atirou a pedrinha E o gigante caiu Deu caminho entrega ao Senhor Ele não te desamparará Se tu pedes pela manhã Confia que a tarde a resposta virá Deu caminho entrega ao Senhor Ele não te desamparará Se tu pedes pela manhã Confia que a tarde a resposta virá Além do rádio Além do rádio Do rio azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida Ali tudo é paz Morte e dor Nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Além do rio azul Verei o grande rio azul Claro como cristal Claro como cristal Terei a parte do meu mestre querido Não haverá mais noite ali Não haverá dezeitão Nenhum clamor Nenhum clamor Glórios de Jesus me tocarei Seu corpo em mim Não, não haverá mais noite a mim Não haverá nenhum clamor Virei glórios de Jesus me tocarei Seu corpo em mim As nações andarão ação e a luz E as portas jamais se fecharão A cidade é de ouro Que jazte a seu muro Além do rio azul Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Morte e choro Além do rio azul Morte e choro Morte e choro Morte e choro Semei as sementes e na primavera Regueia com lágrimas, choro e dor Mas outro talvez Sem parar o meu trigo Com gozo trazendo ao Senhor Vez após Senhor Morte e choro 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 Nas mãos do Senhor Morte e choro Morte e choro Meu Deus E quando as lutas vêm Perturbar minha paz Proponho só pra mim Somente olhar a Ti Somente olhar a Ti Senhor Somente olhar a Ti Senhor Somente olhar a Ti Senhor E não olhar atrás Seguir Teu caminhar Senhor Seguir sem vacilar Seguir sem vacilar Prostado em Teu altar Senhor E não olhar atrás O que passou, passou De Cristo agora eu sou Ele é meu grande amigo E dele também sou Sua graça Sua graça Redmi o pobre pecador Pra mim o céu se abriu Dou glória ao Salvador Somente olhar a Ti Somente olhar a Ti Senhor Somente olhar a Ti Senhor E não olhar a Ti Senhor Seguir Teu caminhar Senhor Seguir sem vacilar Senhor E não olhar a Ti Trostado em Teu altar Senhor E não olhar a Ti 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 Amigo ouça agora Amigo ouça agora Deus é o único amigo Deus é o único amigo Que quer salvar você O meu estado era pra morrer Mas recebi perdão Justiça Ele fez por mim Justiça Ele fez por mim E estendeu a mão Sou feliz Sou feliz Sou de Jesus Jesus é meu Seu braço me conduz Sou feliz Sou feliz Queres também ser feliz A paz que você pensa ter no mundo Eu também pensei Tristezas e desilusão Foi tudo o que encontrei Mas quando ouvi dizer Que no Calvário Alguém morreu por mim Eu aceitei hoje Sou feliz Por isso eu canto assim Sou feliz Sou feliz Sou de Jesus Jesus é meu Meu braço me conduz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Queres também ser feliz Sente a Jesus Me lembro quando um dia em meu ser Tentia transbordar Problemas e perturbações Chegavam em meu lar Mas lembro-me também Mas lembro-me também Quando aceitei Ao grande Redentor Doou de canto e sou feliz Ele é meu salvador Sou feliz Sou feliz Onde Jesus Jesus é meu Meu braço me conduz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Se queres também ser feliz Aceite a Jesus Se queres também ser feliz Aceite a Jesus Aceite a Jesus Tu que pregaste as rosas E não mostraste os espinhos Quando vierem as provas Quando vierem as provas Oh cristão Deixe o caminho Quem sai em busca de flores Onde não tem Acaba encontrando as dores Eles espinhos também Prega dores Prega dores De rosas Pregue os espinhos também Pregue que Deus é amor Deus é amor Mas é justiça também Porque a fé sem as sombras pra Deus Nem o valor Nem o valor Ela tem Prega dores De rosas Pregue os espinhos também Pregue que Deus é amor Deus é amor Deus é amor Mas é justiça também Porque a fé sem as sombras pra Deus Nem o valor Nem o valor Ela tem Se não houver Se não houver santidade O cristão jamais verá Deus Pastor que usa cajado Ao conduzir as ovelhas Será bem recompensado Quanto ao Senhor Quanto ao Senhor Devolvê-las Prega dores De rosas Pregue os espinhos também Pregue que Deus é amor Deus é amor Deus é amor Mas é justiça também Porque a fé sem as sombras Porque a fé sem as sombras pra Deus Nem o valor Nem o valor Ela tem Pregue a dores De rosas Pregue os espinhos também Pregue que Deus é amor Deus é amor Mas é justiça também Porque a fé sem as sombras pra Deus Nem o valor Ela tem Que a fé sem as sombras Sempre vou lembrar Da coragem, do amor Da firmeza e vontade Da fé e devoção Na igreja do tempo de Paulo De Pedro e João Que enfrentavam a fúria de Roma Mas nunca negaram Sua fé de cristãs É um exemplo pra mim Verdadeira lição Eu queria ver Eu queria ver Eu queria ver A bravura dos santos Em plena arena Enfrentando os leões Quanto mais Quanto mais a fogueira Queimava Mais se ouviu O louvor Dos nossos irmãos Sob o sangue Sob o sangue Reaviva Tua igreja de novo Viva Tua igreja de novo Tua igreja de novo Viva Tua igreja de novo Tua igreja de novo Tua igreja de novo Eu queria ver Eu queria ver Eu queria ver A bravura dos santos Em plena arena Enfrentando os leões Quanto mais Quanto mais a fogueira Queimava Mais se ouvia O louvor Dos nossos irmãos Sob o sangue Tomavam nas ruas Chegavam no céu Com a vitória Nas mãos É um exemplo Pra mim Verdadeira lição Ó meu Deus Reaviva a igreja de novo Vá na chama, alterna esse povo Como foram os primeiros cristais Ó meu Deus Reaviva a igreja de novo Vá na chama, alterna esse povo Começando em meu coração Ó meu Deus Reaviva a igreja de novo Vá na chama, alterna esse povo Começando em meu coração Ó meu Deus Vá na chama, alterna esse povo Eu tenho um Deus que me ama com ternura Em todo tempo Ele cuida bem de mim Ele é fiel Sua bondade é pura Eternamente Ele cuidará de mim Maravilhoso é Maravilhoso é Maravilhoso é Maravilhoso é Maravilhoso é Maravilhoso é Tua fiel proteção Maravilhoso é meu Deus que é poder Maravilhoso é, maravilhoso é Maravilhoso este Deus que tudo é Maravilhoso é, maravilhoso é Maravilhoso este Deus que tudo é Sei que breve eu deixarei esta vida Vou partir para junto do meu Deus Cessa o pranto e serás o fim da lida Maravilhoso para sempre és tu meu Deus Maravilhoso é, maravilhoso é Maravilhoso este Deus que tudo é Maravilhoso é, maravilhoso é Maravilhoso este Deus que tudo é Era uma oliveira Um ramo quebrado Meu jambuseiro Ali foi enxergado Esta oliveira É o meu Jesus Fui nele enxergado Hoje tenho luz Oliveira verdadeira Jesus Cristo é Ele foi enxergado Ele foi enxergado Através da fé Posso eu dar frutos Enxergado assim Cristo é oliveira Ele foi enxergado 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 Membro de Deus Jambuseiro bravo Ele foi enxergado Ele foi enxergado Ele foi enxergado Em um belo dia, tudo transformou, eu fui enxertado, no meu Salvador, Oliveira Verdadeira, Jesus Cristo é. Eu, nele, tô enxertado, através da fé, posso eu dar frutos, enxertado assim? Cristo é Oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é Oliveira, nele estou feliz, nele estou ligado. No tronco e na raiz, ligado na Oliveira, em todo o coração, posso eu dar frutos, me dar frutos bons. Oliveira Verdadeira, Jesus Cristo é. Ele, tô enxertado, através da fé, posso eu dar frutos, enxertado assim? Cristo é Oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amor Amanhã eu não sei o que virá, o que acontecerá aos meus sonhos tão diversos. Amanhã o meu ser se alegrará ou tristonho ficará, o amanhã eu não sei qual será o futuro pra você se não se arrepender dessas coisas tão erróneas. Qual será nesta vida o seu fim se continuar assim, venha logo pra Deus. Como será ou amanhã será feito de sofrer ou delícias e prazer? Qual será seu horizonte final? Como explicar seu proceder? Nossa vida é um farol, resplandece a luz do sol ou então fica sem brilho. Volte logo pra Deus Deixa este mundo mal Venha ser como eu Volte logo pra Deus Volte logo pra Deus Volte logo pra Deus A CIDADE NO BRASIL 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 Minha possessão eterna Mais que a vida, mais que amor Mais que tudo que conheço És meu Deus, meu Salvador Junto a Ti 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 Quero andar contigo sempre Na jornada minha aqui Pelo vale tão sombrio E também terrível mal Que a Tua mão divina Sempre e sempre me guiar Junto a Ti 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 Quero andar contigo sempre na jornada minha aqui. Quando pelas tantas portas da feliz Jerusalém, eu puder entrar na glória, goza a Ele, o eterno bem, junto a Ti. Quero andar contigo sempre, na jornada minha aqui. Quero andar contigo sempre, eu te amo mais que abelha, ama a flor, eu te amo e como é forte o meu amor, eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim, eu te amo e nada vence, este amor que não tem fim, eu te amo, pois trocaste o meu faro pela cruz, e é assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo mais que um preço anseia ver, toda luz da liberdade e assim viver, eu te amo mais que um nauda, ama a pátria que deixou, mais que o pobre exilado, ama o chão que o desprezou, eu te amo mais que um cego, possa desejar a luz, e é assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo mais que um preço anseia ver, Resoancei a ver Toda a luz da liberdade E assim viver Eu te amo mais que o Nauta Ama a pátria que deixou Mais que o pobre exilado Ama o chão que o desprezou Eu te amo mais que o cego Possa desejar a luz E é assim que eu te amo Jesus Divino companheiro no caminho Sua presença sinto logo ao transitar Já desci parte toda sombra Já tenho luz Com a luz bendita do amor Fica Senhor Já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica Senhor Fica Senhor Fica Senhor Fica Senhor Meu Salvador A sombra da noite se aproxima E nela o tentador vai chegar Não, não, não me deixe Só no caminho Só no caminho Ajuda-me 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 Até chegar Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, meu Salvador